Olá, galera do Portal de Blitz, eu sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente tá com um novo papo de folhetim. Olha só, gente, olha essa convidada, olha o prazer que eu tenho de receber hoje, que eu tava louca de saudade dela, que eu já conheço ela há um tempinho, desde Malhação, que a gente já conversou. Gente, a Pamela vai entrar hoje na terceira fase de Gênesis, que é Torre de Babel, com a personagem Liba. Pamela, que prazer falar com você. Tudo bom? Tudo bom, Lu? Gente, eu tava com muita saudade da Lu. Realmente, a Lu, cara, desde Malhação você me acompanha, né, Lu? Eu lembro, a gente já fez muitas coisas juntos, a gente já foi pra uma ilha pra fazer matéria. A Lu ficou amiga da minha mãe, a Lu troca mensagens com a minha mãe, gente. Então é muito legal e muito bom estar aqui falando um pouco da Liba, poder trazer esse conteúdo também para as pessoas, ficar mais próximo, falando da personagem, apresentar um pouquinho. Tô muito feliz, Lu. Ai, que legal. Vamos começar falando, quem é a Liba nessa história, nessa fase, Torre de Babel? Cara, a Liba é... Ai, é muito doido falar, assim, tá passando uma... Muitas emoções, né? Porque eu gravei a novela e aí eu terminei em dezembro e aí agora tá começando. Então, quando você começa a falar do personagem, assim, vai dando uma ansiedade de ver no ar, eu já tô nesse momento quicando pra assistir, né? A Liba é um menino super forte, super corajosa, mas ao mesmo tempo ela é discreta, ela é diferente das mulheres de cinear, das meninas que tem ali. É diferente por quê, né? Ela vai viver, vai ter uma história de amor ali e vai se apaixonar pelo maior caçador da cidade, que é o Nimrod. E ele é um cara super vaidoso, super assediado pelas mulheres. Então, as mulheres assediam muito ele na cidade, as mulheres querem ele, as mulheres querem namorar com ele. E ela é a única que olha pra ele, que acha ele um vaidoso babaca. Então, tem esse começo, esse começo da história. É muito legal, assim, porque é esse... que não seja um gato e rato, mas essa coisa dos dois terem os gênios muito... ela tem um gênio muito forte tanto dele. Então, ela olha e fala, cara, eu não vou atrás desse cara. Se ele quiser, ele sabe onde me encontrar. Então, isso também chama atenção nele, né? Acho que é... é bem isso, né? Na vida real também é isso, né? E dizer que quando... o que você quer é aquele que não quer, né? Exatamente. Cara, que legal. Isso, assim. E aí tem essa grande história de amor, assim, mas acho que acima de tudo ali, ela é... ela vem de uma família com muitos valores, ela apreza muito os valores que ela aprendeu, ela admira muito o casamento do pai e da mãe. Tive a oportunidade de trabalhar com a Mariana Galindo, que vai ser minha mãe, e com o Marcelo Gonçalves, que vai ser meu pai, que é Zad e Elisar. E... e assim, é muito legal, porque ela admira muito a relação dos pais e ela sonha em ter um casamento tão bonito quanto um casamento. Ela sabe o valor de um casamento e a importância e o quanto um casamento muda a vida dela. Então, ela... e ela não queria gostar dele. Ela briga com ela. Ela briga muito com ela, porque ela não queria se encantar por esse cara, porque esse cara é vaidoso, porque todo mundo diz que ele não podia. E aí ela acaba gostando dele. E pelo que o pessoal não sabe, esse cara, o Nimrod, ele está construindo a Torre de Babel, né? Ele quer ficar mais perto de Deus. Imagina quem é esse cara, né? E o mundo da Libra é bem mais simples, né? O mundo da Libra é bem mais simples, assim, tanto que... Durante as cenas, isso é uma... isso é uma... particularidade... Uma coisa muito íntima, assim, que eu estava comentando, inclusive, com amigos meus, colegas de trabalho, né? Que a gente estava falando dessa coisa do bem e do mal, né? Da novela, né? Muito dessa coisa também do que é bom e do que é mal. E eu me peguei muito nesses momentos, porque a Libra, ela vive... A história da Libra ali é um coração, é o amor. Então, eu me pegava muito nesses momentos pensando, Será que ela apoia esse cara que quer desafiar Deus? Como é que é a relação dela? Admira isso nele ou não? E, assim, e cheguei à conclusão de que eu tinha que olhar pelo lado do coração, que, realmente, quando você se apaixona, você fica um pouco cega para essas questões, porque, em algum lugar, ela se encanta com ele e ela também dá força para ele, para ele seguir aquilo, mas daí o amor deles vai despertar o ciúme de uma mulher muito poderosa, de uma mulher que é apaixonada por ele e que é mãe dele. A Francisca Queiroz, né? Que faz, né? Queiroz, maravilhosa. Foi uma honra trabalhar com ela, assim, muito parceira. A gente fez poucas cenas, assim, mas esse elenco foi muito especial, Lu. Eu não sei, assim, o que aconteceu ali, mas uma luz, assim, de pessoas muito afim de fazer. Eu, sabe? Eu acho que é um privilégio, assim, nessa... Eu já estava há quase dois anos fora do ar também, né? Fiquei fazer uma novela e voltando, assim, eu senti essa vontade de fazer. Eu precisava trabalhar, eu precisava fazer um personagem, sabe? Quando você está, tipo, eu preciso fazer um personagem. Então, eu senti isso na galera toda. Todo mundo querendo trabalhar, todo mundo dando muito valor por ter um emprego, por estar ali, por ter uma oportunidade de fazer sua arte, sabe? Então, foi uma coisa de união, assim, de todos quererem crescer juntos. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu vi, assim, num elenco. Um elenco querendo voar junto e ajudando um ao outro, sabe? Para contar aquela história. Eu fiquei muito encantada, assim. E vem cá, uma coisa que eu lembrei aqui, você... Outros papos que a gente já deu, você é muito inquieta, né? De fazer tudo. Você brinca que é ligada nos 220, né? E pelo que eu estou vendo, a Liba, ela é mais... Não sei, posso estar enganada. Ela é mais calma, centrada. Como que foi trazer isso para a Pâmela? Na verdade, assim, eu parei, eu sou muito editada. Eu acho que quando eu entro nesse looping de trabalho e de coisas, e realmente eu amo criar. Eu coloco a minha inquietação nas coisas. Eu preciso botar para fora. Tem muita coisa que eu preciso botar para fora. Mas eu também tenho meus momentos calma. Calma que eu gosto de... Eu busco muito no exercício. Essa calma no exercício físico, na leitura, quando eu escrevo poesia. Agora, a Liba, uma das coisas que, fazendo preparação, assim, eu fiz uma preparação com a Suzana Branches, que é uma ótima preparadora, assim. A gente fez um trabalho muito intenso, todo virtual. Eu fui muito doida, assim, essa coisa do trabalho virtual. E uma das coisas que a gente, eu lembro de comentar com ela durante a preparação, era isso, que a minha vontade era tirar essa quantidade de informações, porque essa menina não tinha essas informações. Essa menina não acorda, não tem celular, não tem de tudo, assim. A gente está falando de um chão de terra. A gente está falando que não tem energia elétrica. A gente está falando que a luz deles é fogo, que o fogão é lenha. É nesse lugar, assim. Não tem carro passando, não tem buzina, não tem celular tocando, não tem nada dessas coisas. Essa menina admira as borboletas. Essa menina, ela olha para o céu, ela vê beleza em outras coisas. Então, eu fiquei muito, assim, no período de preparação, eu lembro que eu fiquei muito quietinha aqui também. Eu fiquei muito mais na minha e me conectando mais ainda com a natureza, com essas coisas. Me perguntando muito nas cenas o que essa menina está pensando, entendeu? Nesse lugar, assim. E vem cá, a gente fala muito que é trama bíblica e tal, mas sem falar em religião, o que você trouxe para você desse trabalho, em termos de aprendizado, de reflexão, de vida? Porque deve ter, né? Porque bem ou mal, vocês estão falando coisas da Bíblia, claro que o roteiro aumenta, mas tem um pouco isso, né? Você trouxe, pegou alguma coisa para você? Acho que a gente sempre pega, né, Lu? Muitas coisas, assim, de todos os trabalhos. Esse trabalho, ele é muito profundo, né? Você poder... Imagina, né? Você está falando da Bíblia, né? Você está falando de histórias, assim, que já foram contadas também, de algumas formas, mas de uma coisa de religião, de fé, de uma coisa muito individual, de cada um, né? Então, assim, é muito doida, assim, Lu. Eu sou uma pessoa que acredito em tudo que me faz bem. Assim, eu fui batizada na igreja católica, mas hoje em dia eu encontro respostas no espiritismo, e eu acredito na lua, nas estrelas, eu acredito no que me faz bem. E, principalmente, no universo, assim, no que você faz para as pessoas. Eu acredito que a nossa consciência como religião, vou falar por mim, eu acredito que a minha consciência como religião é essa, é a minha própria consciência também. O que eu estou fazendo para o mundo, como eu estou sendo, essa busca do autoconhecimento. E eu trouxe muito dessa novela isso, assim, essa coisa do que você faz para o outro, sabe? Nesse lugar, assim, eu não gosto muito de falar de bem e do mal. Eu não... A minha teoria é que todos nós temos um pouco do bom e um pouco do mal, mas acho que todo mundo, a gente é humano, sabe? Eu acho que tem pessoas que escolhem um caminho da maldade, aí é outra coisa, sabe? Mas volto a falar da consciência, assim, de cada um. Em Adão e Eva, a gente viu aquela filha, aquela primeira filha, né? Eu estava comentando com o Bruno, a gente viu aquela primeira filha muito feminista, naquela época que a gente nunca imaginou, né? Um Adão machista. E a Liba, bem ou mal, ela poderia ser aquela... Ela já é uma menina que tem o seu, né? Ela coloca esse ninhode no lugar dele, não, calma, não é aí, se você quiser. Você também vê um pouco disso nela, assim? Total, total, Lu. Na verdade, eu vejo muito, assim. E é uma coisa que eu queria falar, assim, falando um pouco de Adão e Eva, o quanto é difícil para nós, mulheres, assistirmos a essas coisas, né? Tipo, eu me vi, eu me vi assistindo, eu, Pâmela, me vi assistindo Adão e Eva, e, assim, me dando uma indignação daquele jeito que aquele homem tratava aquela mulher. Então, assim, é difícil hoje em dia também, né? Isso é uma coisa que nós atores, às vezes, comentamos, assim, quanto, por exemplo, esse papel. A gente fez uma preparação sobre... A gente fez uma preparação de todas as mulheres com os utensílios domésticos antes de começar a novela. Nessa preparação, você vê o quanto essas mulheres são fortes. A panela, a panela é pesadíssima, sabe? Elas são mulheres que elas vão com... Eu fiz uma cena que eu carreguei um balde de 10 quilos. Ele era de ferro com madeira. Então, assim, essa mulher, ela acorda cedo, essa mulher vai na lavoura, essa mulher recolhe os alimentos, traz para casa, vai no rio, lava a roupa com aquele balde e volta, vai buscar água no rio, traz... Essa mulher, ela é... A mulher dessa época. Então, eu fiquei muito com isso, assim, em mim, desse físico, que essa mulher, ela era forte, que ela fazia as coisas, sabe? Então, a Liba, eu... Eu tenho muito espaço no texto e na troca com diretores, e diretores me levaram para esse lugar dessa mulher muito forte. A Liba tem crises de raiva. A Liba, ela chuta as coisas. A Liba, ela é esquentada, entendeu? Ao mesmo tempo que ela é um doce. Ao mesmo tempo que ela se apaixona por aquele cara. Então, eu considero a Liba uma mulher, sim, mais à frente do tempo. Muito mais à frente do tempo dela, uma mulher que já veio com isso nela, assim, de... Ela sabe o seu valor. A mãe dela diz para ela, você sabe o seu valor, você valoriza. Sabe? Bacana. E como é que foi a parceria com o Pablo? Porque a gente vai ver que deve ter essa dica. Foi muito legal, foi muito legal. O Pablo, eu já conhecia ele, já conhecia ele como amigo. E aí, foi muito doido, assim, porque eu entrei na... Eu entrei na novela, eu fui a última a entrar na minha fase, né? Eu entrei aos 48 do segundo tempo. Então, mas foi bom, a gente conseguiu fazer uma preparação online. Eu trabalhei primeiro sozinha com a Suzana, porque a galera também já vinha, né? Já tinha começado a gravar, interrompeu o trabalho. E aí, a Thalita ia fazer a novela, e aí eu entrei no papel da Liba. Então, eu fiz uma preparação sozinha com ela, e aí depois a gente começou a fazer leituras com o Pablo, com a família, com a Mariana, com o Marcelo. E rolou muito, assim, foi muito legal, muito legal. A gente estudou bastante, ele está super entregue ao personagem. Então, a gente também, assim, trocou muito, sabe? Foi muito maneiro, muito maneiro. Que legal. E vem cá, e como é que foi, assim, agora a gente está vendo toda essa coisa do mercado estar mudando, né? Você ficou um tempo grande na Globo, né? E daí, depois, você falou que ficou dois anos sem fazer novela. E eu estou te vendo muito entusiasmada com esse trabalho, né? Entregue, como você está falando. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, até dessa coisa também. Por exemplo, o Diniz da carreira, né? Você teve aquele papel que você bombou pra caramba, e hoje eu te vejo muito mais madura com tudo isso. Você também, com essa coisa da profissão, do teu olhar pra profissão, com tudo que acontece, tem isso? Nossa, muito, Lu. Muito, muito. É muito duro, assim, contando agora com a Liba, eu me dei conta o quanto também eu amadureci como pessoa, o quanto eu também estou atrás do meu autoconhecimento, e o quanto isso também é enriquecedor. É muito enriquecedor pra Pamela Atriz. Então, eu acho que cada trabalho que você vai fazendo, assim, você vai amadurecendo também como pessoa, o seu olhar sobre as coisas vão amadurecendo, e a sua arte vai abrindo também e vai ganhando novos olhares, sabe? Então, é muito doido, assim. Eu comecei minha carreira com... Em 2015, né? Trabalhando... Carreira como atriz, trabalhando em Malhação, e foi um lugar, assim, que eu cheguei e aprendi fazendo. Então, assim, eu cheguei na Globo e eu entrei no Milievitz, e foi ali o meu primeiro contato de verdade com a atuação, com o ofício do ator. Foi muito doido, assim, tudo muito rápido, a forma que tudo aconteceu. E, graças a Deus, assim, foi muito transformador, porque eu aprendi fazendo e eu me encantei por essa profissão. E eu falei, eu preciso fazer isso, sabe? Porque era muito doido, porque eu já tinha muita curiosidade e eu fazia comerciais de TV. E eu tinha essa curiosidade dentro de mim e não deu tempo de eu começar a estudar, porque apareceu um teste de Malhação. Eu não sei se eu já contei isso, acho que já, para você, que há muito tempo eu queria fazer curso de TV ou de cinema, mas eu achava que eu era nova, que ainda dava tempo. Então, eu queria viajar, conhecer o mundo, trabalhando como modelo. E que trabalhando como modelo me daria também essas oportunidades. E eu falei, eu sou nova, dá tempo. Eu vou viajar, quando eu voltar, eu vou atrás disso. E aí, finalmente, eu fui atrás de um cara em São Paulo, que dava aula de televisão, de cinema, assistia uma aula dele. E falei, que máximo, essas pessoas improvisando no canto, vindo para a câmera, fazendo uma loucura ali. Que legal isso aqui, que gostoso. Quero fazer a aula desse cara. Aí, passou duas semanas, não deu tempo de eu começar. Eu ia terminar aquela turma e eu ia entrar na próxima. E aí, me ligaram para fazer um teste de uma leção da minha agência de modelo. E aí, eu fiz e minha vida mudou. Então, assim, eu sinto também que nesse tempo que eu fiquei fora do ar, foi um tempo que eu usei para eu estudar. Foi um tempo que eu fui conhecer lugares diferentes. Foi um tempo que eu enriqueci muito como pessoa, sabe? Como pessoa. Eu acredito que as coisas acontecem na vida da gente quando elas têm que acontecer. Então, é muito legal você poder ficar de longe também e entender que a carreira de atriz é assim. Que, às vezes, você faz um trabalho e, às vezes, você também precisa de um tempo depois de um papel. Você, sabe, o ator precisa também. Às vezes, demora para aparecer uma oportunidade, mas quando aparecer é a oportunidade que é para você, que é para você. Eu acredito nisso, assim, sabe? Que se não... Se alguma coisa não deu naquele momento, não era para dar. É para dar quando vai dar. Quando for dar, era para ser, sabe? Então, eu me sinto construída num caminho muito bonito, assim, sabe? Eu sou muito nova, eu tenho 27 anos ainda, sabe? por mais que eu tenha saído de casa do medo, eu me cobro muito porque, desde muito nova, eu dependo de mim, eu tenho que batalhar pelas minhas coisas. Então, a tua família, né? Eu sei. também faz parte da minha inquietação diária, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar meu sustento. E eu me vejo, com 27 anos, quando eu paro para pensar, já tendo feito malhação, depois eu continuei um tempo com malhação na outra, com a outra malhação com a Alina ainda, com a mesma personagem. A Alina, para mim, foi, assim, a Alina é muito especial. A Alina, para mim, eu amo todas as personagens que eu fiz, mas a Alina, ela é muito especial, acho que também por ter esse gostinho do começo, por eu ter encontrado uma equipe tão legal que me acolheu e por eu me encantar com o ofício do ator fazendo essa personagem. Então, sabe? Mas, assim, pô, ter feito a Alina, depois eu fiz a Pathy em Só o Nascente, que foi uma participação muito especial. Depois, eu fiz O Orgulho e Paixão com a Jane, que foi um trabalho com uma delicadeza, muito legal, me diverti muito. Foi muito legal, muito legal esse trabalho com as irmãs. E aí, agora, você já fazer uma outra personagem, uma novela bíblica, minha primeira novela bíblica, uma personagem num trabalho que é 4.800 anos antes de Cristo, sabe? Um trabalho onde fala da Bíblia, uma coisa que vai ser eternizasse, uma super produção, sabe? Eu estou muito feliz, assim, com os meus caminhos. E quando você falou isso, essa coisa de você, de eu ter feito a maioria dos meus trabalhos na Globo e agora ter feito um trabalho na Record, eu acho que, assim, o que eu acredito, eu sou atriz. Eu sou atriz, eu não sou de uma emissora, eu não sou de um canal, eu sou atriz e eu preciso trabalhar e eu vivo da minha arte. Então, assim, a Libra, quando eu recebi, ela me tocou desde o primeiro momento que eu me senti tocada, que eu sei que esse trabalho da Record é uma super produção. Isso, para mim, o que mais me importa é um personagem me tocar. Sabe? Se vai ser na Globo, se vai ser na Record, se vai ser... Eu sou aberta a isso, eu quero viver da minha arte e eu acho que quanto mais oportunidades, nós, artistas, quanto mais a gente tiver oportunidade de trabalho, oportunidade de emissora, oportunidade de canais, Netflix, Amazon, todos esses canais, eu acho que melhor. Eu acho que tem muitos artistas que precisam trabalhar e eu estou muito feliz de ver tantos canais se abrindo e tantas oportunidades, porque tem muitos artistas desempregados, assim, então, isso é muito bonito. Essa novela da Record, assim, pô, que tem um elenco de mais de 250 atores, sabe? É tão legal você ver... Eu vi muita gente na minha fase fazendo sua primeira novela, sabe? Com muita gana, com muita sede, fazendo sua primeira novela e feliz pela oportunidade. Isso é lindo, Lu. Eu penso por esse lugar, assim. É, está dando para ver isso pelo... Está passando isso para o público. Eu não posso encerrar... Eu não posso encerrar essa entrevista sem deixar de falar da minha amiga Mara, né? que a... Gente, a Pâmela, a gente, quando a gente vai falar em base da Pâmela, a gente fala em Mária. Eu sei que a Mária já tentou voltar para o Sul e a Pâmela não deu. Fala um pouquinho da tua mãe, assim, na tua vida. É a base de tudo mesmo? Ai, a Lu me quebra quando fala da minha mãe. A minha mãe é a base de tudo, Lu. A minha mãe é a minha base, assim. Eu tive... Eu me senti muito de poder ter a minha mãe comigo aqui no Rio. E, assim, acho que quanto mais o tempo passa, Lu, acho que quanto mais o tempo passa, mais eu dou valor para o caminho da minha mãe, para as decisões que ela teve de estar perto de mim, de não me... Sabe? De não me deixar sozinha, de vir comigo, de querer me dar uma base, de querer me dar uma estrutura. Quanto mais velho eu estou ficando, mais eu estou entendendo o quanto isso fez toda a diferença para mim. Sabe? A minha mãe é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. A minha mãe... Eita! Até me engasguei, Lu. Viu? Minha mãe é uma mulher guerreira. Minha mãe é uma mulher batalhadora, assim, que sempre me... Ela sempre me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. Ela sempre foi a primeira pessoa que falou, vai, eu estou contigo, vai dar certo, corre atrás, luta pelo que você quer. Então, assim, ela já tentou voltar para o sul, mas eu não quero aquela lá, não. Mara, para você, ó, Mara, para você, coraçãozinho. te amo muito, muito obrigada por tudo. Eu tenho uma gratidão eterna por você existir na minha vida, assim, e eu acho que a minha mãe, assim, eu e a minha mãe é uma coisa de alma, assim, mesmo, de... Cara, eu não poderia ter outra mãe. Ela é um amor, gente, me divirta muito. É uma figura, Mara, gente, um amor ela. Mara, um beijo. Vamos, para a gente encerrar, então, por que o pessoal tem que assistir essa fase e continuar assistindo Gênesis? O pessoal tem que assistir essa fase porque é muito mais, porque a gente se entregou, porque a gente se entregou e porque eu acho que é um trabalho muito lindo mesmo, assim, com uma qualidade de audiovisual muito única, sabe? Eu acho que eu não vi, eu não vi novelas com essa com esses super efeitos, com tudo isso que está acontecendo, assim, essa novela, ela, para mim, ela tem um formato de série, sabe? Então, você tem que assistir Gênesis porque Liba está chegando porque eu estou empolgadíssima com esse novo papel porque vai ter muita emoção, vai ter muito amor, vai ter muita... Nossa, tem muitas coisas difíceis também, gente. Liba vai cantar? É, não posso... Liba não canta, não tem musical na nossa fase. Ah, bom. Não tem. Muito legal, né? Não posso dar muito spoiler, é difícil? É difícil. Pamela, adorei nosso papo, queria super te agradecer, tá bom, carinho, vou marcar, vou mandar o link para vocês, tá bom, vai ficar lindo. Querida, sabe que eu desejo melhor para você, torço muito por você e vou acompanhar sempre, 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 sempre. Meu amor, obrigada pelo carinho, tá? Muito bem. Imagina, meu amor, obrigada a você por me trazer essa oportunidade de poder gravar essa entrevista em vídeo, falar da Libra, e assim, sempre que você quiser, tô aqui para a gente bater esse papo, é sempre muito gostoso, sempre muito leve, sempre muito real, isso é o mais legal de conversar com você. Obrigada, viu, Lu? Beijão! Gente, espero que vocês gostem. Tchau,